Bom dia José Antônio, bom dia amigo da Difusora. Em abril deste ano nós tivemos alterações sensíveis no que tange às regras daquele que é um dos meios de pagamento mais utilizados entre os brasileiros, o cartão de crédito. Estima-se que 52 milhões de brasileiros utilizem o cartão como forma de pagamento das suas despesas mensais. Diante das novas regras, o que muda para quem utiliza um cartão de crédito, Gabriel? Antes, os clientes deveriam pagar o valor mínimo de fatura de 15% para não serem considerados inadimplentes. Agora, bancos e startups podem definir o percentual do valor mínimo a ser pago com base no relacionamento com a instituição financeira. Anteriormente, os clientes que pagavam o valor mínimo da fatura entrava no chamado rotativo regular, com juros mais baixos. Os clientes que pagavam menos que o valor mínimo ou não pagavam nada, entravam no rotativo não regular, considerado então mais caro. Agora, José Antônio, é proibida a cobrança de taxas diferentes. A partir de agora, valem apenas os juros do rotativo regular. No caso dos inadimplentes, fica permitida a cobrança de multa na ordem de 2% sobre a dívida total e juros mora no limite de 1% ao mês. Essas mudanças, Gabriel, começaram efetivamente quando? As mudanças já estão valendo desde o dia 1º de junho deste ano. E o objetivo era reduzir o superendividamento das famílias e também evitar inadimplência, num cenário onde 1 terço das pessoas não sabem o limite do seu próprio cartão. 96% dos usuários desconhecem sobre taxas de juros mensais. 93% das pessoas que utilizam o cartão admitem o risco de gastar mais do que podem. E, além disso, 19% pedem cartão de terceiros emprestados. Qual a visão da economia quanto ao cartão de crédito? O cartão de crédito, se bem utilizado, se transforma em um excelente instrumento de planejamento financeiro, onde permite ao usuário a quitação de compras no espaço de tempo futuro. Além disso, muitas bandeiras bonificam os seus usuários com programas de milhagem e também pontuação. As compras podem ser feitas com base no seu orçamento mensal. No entanto, um número que preocupa bastante do ponto de vista financeiro é que, de acordo com o CNC, 8 em cada 10 brasileiros devem no cartão de crédito. As famílias que ganham até 10 salários mínimos correspondem a 78% desse número. Já as famílias que ganham mais de 10 salários mínimos correspondem a 73% dessa observação. Gabriel Silveira Pena é economista e consultor de investimentos. O patrocinense, no momento, atua na região de Uberlândia. E toda semana orienta os nossos ouvintes quanto a algum tema ligado à economia. E quem quiser sugerir algum tema para o economista, pode manter contatos com a nossa redação de jornalismo ou no e-mail gabrielsilverapena.hotmail.com da redação José Antônio.